Fala galera, tá vendo esse breu aí? Tô voltando de uma caçada, na verdade caçada não né Eu peguei uma coleção de um colecionador e caçador Olha a hora, 11h47 da noite Hoje não teve live, porque eu vim fazer essas caçadas Eita preula, ó os homens Eu tô com um carro cheio de itens aqui O valor dessas coisas aqui daria pra comprar um outro carro Peguei a coleção inteira gente Tô com bastante medo Olha só a estrada aqui como é que é né Imagina, você com a carga valiosa dentro do carro Nessa hora da noite, é bem complicado né Bom, eu não costumo fazer vídeo quando eu pago muito caro nas coisas assim Mas, dessa vez uma exceção É uma das aquisições mais valiosas Que eu gastei mais dinheiro na vida Na verdade investi né Porque tudo isso aqui eu pego pra trabalhar né Então eu pego pra revender Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês No dia seguinte, que pra vocês é daqui a pouco nesse mesmo vídeo O que tanto veio e o que tanto é valioso E no decorrer do vídeo eu também revelo de quem que eu peguei hein Então presta atenção no vídeo aí, beleza? Deixa seu like aí Se inscreve se não for inscrito ainda E bora pro vídeo né Nossa cara, tomara que eu consiga chegar em paz Deus me guarde, Deus me guie Eu consiga chegar em paz E com segurança em casa Até daqui a pouco gente Fala meus amigos, todo dia com vocês Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vim trazer pra vocês gente Uma das caçadas que eu acho que foi a mais valiosa Que eu fiz durante todos esses anos de Youtube Já são 7 anos já hein De caçadas né De Youtube eu acho que é perto disso daí já Mas, essa vez aqui foi a que quebrou o recorde Dentro dessa caixa aqui gente Dá pra comprar um carro com essa caixa aqui ó Eu não sei se eu vou conseguir o começo do vídeo Que eu tava gravando com outro celular Que o meu deu problema Eu tava gravando com o da minha noiva Tá, mas se vocês não viram o começo do vídeo Eu fui buscar esses itens aqui Tá, de um colecionador, revendedor e caçador Eu vou falar durante o vídeo quem é, tá bom E tava de madrugada cara Saí de lá de madrugada Com o carro, com essas coisas aqui valiosas né Não liga não, é minha cachorrinha cara Minha cachorrinha Nossa, você não sabe como eu gosto desse bichinho aqui ó Né minha filha Vai lá que agora eu tô gravando Bom gente, então Sem delongas Deixa aquele like aí no vídeo tá E vamos ver o que tanto tem de valioso aqui nessa caixa aqui Poxa Né Vamos lá então Deixa aquele like aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda Bora lá Vamos lá Até a cachorra tá aqui ó Curiosa Querendo saber o que que tem Né minha filha Não é Né minha filha Olha Olha essas coisinhas aí ó Pessoal É uma pena Porque eu não vou conseguir ficar com nada Que tem aqui nessa caixa Todos esses itens aqui Eles vão pra negócio tá Mais especificamente Vão pra leilão Todos aqui vão pra leilão Tá O grupo de Facebook Onde eu vou fazer leilão desses itens Vai estar aí na descrição tá Quem quiser participar do grupo lá Participa que vocês vão ver meus leilões Tá jóia gente Tá É Infelizmente eu não vou conseguir ficar com nada É o projeto casamento isso daqui Vamos lá então Vamos começar Vou começar Já arregaçando a boca Do balão Gente Esse jogo aqui ó Ele é extremamente raro Ragani É E caro também Ele hoje em dia Tá avaliado mais ou menos Em dois mil reais Só esse jogo aqui ó Só esse jogo Ragani Beleza Então vamos abrir com ele né Tá aí Ragani original Ninja Gaiden Trilogy Eu vou ser mais rápido aqui Pra não tomar muito tempo tá War of Jim Jogaço Porque tem muito jogo Super Turrican 2 Ó Maravilha hein Super Super Mario All Stars Tá jóia Que eu falo Mario All Stars Aí fui inventar de falar Super Primeiro me enrolei Tá aí ó Breath of the Fire Gente não liguem dos barulhos externos aí Tá infelizmente não tem o que a gente fazer Wild Cats Esse aqui tá relabel Tá bom Bojerman Jogo muito engraçado Jogo legal pra caramba Ó Final Fight 3 Jogaço hein Beat'em up Um dos melhores Um dos melhores da categoria Donkey Kong 2 Desculpa Donkey Kong 1 Playtronic Costumo de falar Donkey Kong 2 né Robocop vs Terminator Essa é a primeira vez que eu vejo esse cartucho original Gente tem muita coisa aqui Que eu vou ver só uma vez na minha vida Cara Que eu não vou conseguir ver mais Nunca mais né Tem muita coisa rara aqui ó Bom Vamos lá Doom Fita vermelha Zelda Ó Playtronic hein Mega Man 7 Esse daqui ó Operation Logic Bomb Hoje o inglês tá trincando hein Um like aí pro inglês Aladdin Jogão hein Kirby Super Star Esse aqui ó É o Knights Pera aí Knights of the Hound Esse eu nunca joguei Eu já testei todos os jogos tá Estão todos funcionando Secret of Mana Tem jogo aqui que eu acabei conhecendo Por ter pego agora nessa caçada Tem uns beat'em ups aqui Que são legais pra caramba Que eu não conhecia Ó Battletoads And Double Dragons Jogo difícil pra caramba esse aqui viu gente É um beat'em up também Ó Mais um aqui Que é difícil de se ver também Que é a família Adams Essa versão aqui ó Primeira vez que eu tô vendo Super Street Fighter Alpha 2 Jogaço hein Street Fighter 2 International Super Star Soccer Deluxe Donkey Kong 2 Esse daqui eu já até anunciei Já tá até com um selinho de garantia aqui ó Tem algumas coisas que eu já anunciei assim Mas Coloquei nos meus status Mas eu vou deixar É melhor eu deixar pra leilão Tá Ó Mais um jogo aqui Difícil de se ver Esse beat'em up aqui é legal ó Piece Keepers Nossa gente Como eu falei pra vocês Tem bastante coisa aqui Que a gente só vai Que eu né Só vou ver uma vez só na vida Ó Mais um jogo aqui Mortal Kombat Ultimate Original Primeira vez que eu pego uma dessa original Só pego paralela Mega Man X3 Power Rangers O filme Jogaço Jurassic Park Act Racer 2 RPG Incantation Contra 3 Jogão hein Jogão Spawn Tá com a label meio feia Mortal Kombat 2 Mega Man X2 Mega Man X Goof Troop O jogo do Patete Max Demorei quase Eu acho que quase 30 horas pra zerar esse jogo Tem muito puzzle Difícil pra caramba hein E olha que é um jogo de criança hein Pra crianças Jogo difícil danado Super Man Esse jogo aqui é muito legal hein Beaten Up também Briguinha de rua Ó Capitão Comando Jogaço Donkey Kong 1 Mais uma Donkey Kong 1 Bugs Bunny Primeira vez também que eu vejo original esse jogo Super Mario RPG Infelizmente eu tenho uma má recordação desse jogo Que eu enviei por correio Nunca chegou no cliente Tomei prejuízo Tive que devolver o dinheiro pra ele Essa é a diferença de você comprar com pessoas Que Que se preocupam né Com o seu trabalho Se fosse outro Já era E perdeu né Mas Aqui comigo aqui É Eu prefiro assumir o prejuízo Do que deixar outra pessoa no prejuízo né Quando acontece algo do tipo Bom vamos lá Paperboy 2 Não tô querendo ser melhor que ninguém tá gente Mas a gente tem que fazer o correto né Vamos lá É Super Mario World Playtronic B-Ball Esse joguinho aqui é legal pra caramba É de basquete Com Com O Taz Tem o Patolino Tem o Pernalonga Muito difícil esse jogo aqui hein Vamos lá Mais um jogo aqui é o Knights of the Round As vezes algumas pessoas devem estar pensando Poxa esse jogo nem é difícil Mas pra mim aqui cara É difícil pra caramba Esses jogos assim De encontrar O Rei Leão Dispensa comentários né Top Gear 2 Mega Man X2 Super Nova Essa Super Nova Está Super Nova mesmo Wolf Child Jogão esse daqui viu gente Eu não conhecia Conhecia agora Donkey Kong 3 Lembrando São todos jogos originais tá Breath of the Fire 2 Tem algumas que estão Com uma capinha protetora né Mario World Eles são Million Seller Tá bem conservada Chrono Trigger Também dispensa comentário né Um dos melhores jogos aí De RPG Do Super Nintendo Mais uma Mario World E tem mais jogos aqui ó Chrono Trigger Na caixa gente Na caixa É Como Muitos aí Que colecionam Gostam de falar SIB né SIB Significa Complete Inbox Mas Essa daqui eu acho que está faltando coisa Acho que está faltando manual Vamos lá Chrono Trigger Tá aí Ó Tem mais jogos de Super Nintendo aqui hein gente International Super Star Soccer Não é Deluxe Tá Essa daqui é um pouco mais difícil de ser encontrada International Super Star Soccer A Deluxe ela vem corrigido Alguns bugs né É uma Vamos supor que é uma DLC Mais um Rei Leão Eu chamo de DLC Tá gente Dragon Ball Z Hyper Dimension Essa daqui é aquela que tem o chip especial Tá vendo Legal né Donkey Kong 2 Japonesa Essas fitas aqui ó Tem esse padrão Porque é do Super Famicom Donkey Kong 3 Capitão Comando Tem mais umas fitas aqui ó Do Mickey Nosferatu Final Fight Guy Esse daqui é o Castlevania gente Aladdin Street Fighter 2 Mortal Kombat 2 Battle Toads Side Pocket Jogão aí de Sinuca Street Fighter 0 2 E X-Men Esses daqui foram os jogos De Super Famicom E Super Nintendo Acho que tem mais algumas coisinhas aqui ó Tem Tem duas coisas aqui Difícil de se ver também Que é o manual do Super Mario World Rockman 7 Olha com caixa gente Que legal hein Rockman 7 Olha aí Não tem manual R-Type Joguinho de De navinha Muito legal Jogos de navinha antigamente Eram Eram bem bacanas né É coisa que hoje em dia Não tem muito A gente não vê Jogos de navinha Como era antigamente Esses jogos de navinha Hoje em dia Costumam estar Bem mais valorizados tá Você pegar qualquer jogo de navinha Principalmente do Mega Drive Tá bem valorizado Bom Moai Malar De Cold Shadow Olha Fita bonita hein Tá aqui o seu manual E é isso aí Bom acho que acabou Agora são fitas originais De Nintendo 64 Olha só essa versão De colecionador Do Zelda Cara Que coisa sensacional Esse cartucho aqui ó Ele ainda é dourado ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha isso aqui gente Que coisa linda hein Muito bonito Muito bonito mesmo Cartucho Top viu Só não tem os manuais É uma pena né Mas muito bonito Olha aqui a Estada da caixa Bonito né Vamos lá Banjo Toy Nossa Tá com capinha aqui Vai ser meio difícil De tirar Tô tentando ser rápido Aqui gente E cuidadoso também Pra não Danificar nem a caixinha Banjo Toy Deixa assim Depois eu guardo Mortal Kombat Trilogy Eu acho que eu tenho Acho que eu devo ter Umas duas Dessa daqui Ó Tá aqui os seus manuais Banjo Kazooie Jogo muito divertido Infelizmente eu não zerei Esse jogo ainda Cara Não tive tempo Pra jogá-lo Mas é um jogão aí Do Nintendo 64 Recomendo Ó Tem os seus Manuais Panfletos E aqui dentro Está o jogo Tem que abrir Pelo outro lado Ó A label Está um pouco Gasta Normal 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 de um jogo aí Da década dos anos 90 2000 Ó Mais um Zelda Ocarina of Time Esse aqui gente É curioso Porque eu vendi Apenas o cartucho Hoje Mas Tinha cartucho Vendi hoje O cartucho Separado Que eu estava devendo Para o menino Resident Evil 2 Jogo que Nossa Aumentou muito o valor Depois que saiu o remake Esse daqui é uma Caixinha Paralela Tá Mas o jogo É original Gradiente ainda Vou deixar aqui de lado Mortal Kombat 4 Muita gente não gosta Desse jogo Eu gosto demais Ó Tem aqui as coisas Aqui o cartucho Ó Esse aqui é legal Esse aqui é o pôster Olha Que top hein gente Legal demais Mortal Kombat 4 Tá aí Deixa eu deixar aqui de lado Zelda Majora's Mask Esse daqui Você tem que jogar Com o Expansion Pack Ó Olha só Essa label Holográfica Que bonita né Show de bola Não vem com Expansion Pack Que é um item Que tá caríssimo E tá difícil De encontrar Expansion Pack Esse aqui ó Tá caro demais Gente Hoje em dia Depois falem nos comentários Qual os preços Que vocês estão achando Aí na região de vocês International Superstar Soccer 64 Tá aqui Com o manual Vamos lá Deixar aqui Perfect Dark Outro jogo aí Bom aí De Nintendo 64 Aqui Só tem jogos bons né Na verdade Nessa caixa Por isso Que foi valiosa Mario Kart 64 Ó A label Tá meio gasta Aqui são os Panfletos Ó Panfletos E manuais Show de bola né Tá acabando hein galera Diddy Kong Racing Um jogo muito bom De corrida Tá aqui ó Seus panfletos Ó A label Tá bem Gastadinha Tá aí E tem mais Tem mais algumas coisas Aqui ó Ah Olha Que legal hein Próximo item Nightmare Creatures Vamos lá Ó O cartuchinho Que bonito Tá só A caixa E o cartucho Apenas Doom Doom 64 Não não Desculpa Esse daqui é do Super Nintendo Doom Ainda é do Super Nintendo Ó Sabia que tinha mais esse cartucho Não do Super Nintendo Aqui ó Ó Ó Bem bonitinho Playtronic Caramba hein Playtronic Ainda Ó Manual Legal Legal hein Esse jogo aqui faz eu passar mal Nunca joguei ele não Porque ele me faz passar mal Esse estilo de jogo aqui Eu não consigo jogar não Tem esses problemas aí de saúde Ó Cruising World Dos clássicos aí Dos fliperamas Aquelas Lembra daquelas Aqueles fliperamas que tinha Volante Era de carrinho né Que a gente falava Tá aí o manual Aqui está o cartucho E aqui o outro Panfletinho Desculpa Spider-Man Do Nintendo 64 Outro jogo aí Difícil de encontrar hein Ó Fita vermelha Olha que top Spider-Man Está só com A fita E a caixa Tony Hawk's 3 Ó Tem Tem uma case Protetora Essas cases São bonitas hein Vale a pena Investir nisso aqui ó Não sei quem faz Gostaria de saber Para comprar mais Ó Cartuchinho preto Bonito hein Mais um aqui ó Nightmare Creatures Olha aí Aqui atrás Faz uma propaganda Do vigilante Ó Cartuchinho E agora Vamos para as fitas Soltas Killer Stinct Gold Jogaço Indiana Jones Jogo difícil da bexiga Esse aqui viu Star Soldier Jogo de navinha Do Nintendo 64 Muito legal Esse jogo aqui viu Conker's Bad For Day Jogo que ficou Bem caro Ultimamente A gente encontrava Por 350 Agora está Beirando os 500 Conta esse jogo aqui Mario Tennis A gente costuma Encontrar mais A versão japonesa Mortal Kombat Trilogy F-Zero X Americana Eu também só consigo Encontrar a versão japonesa É difícil encontrar Essa versão Mischief Maker Muito bom Esse jogo aqui Star Fox 64 Dispensa comentário Mario Kart Mario Kart 64 Banjo Kazooie Cruising World Tem a trilogia aqui Tarzan Muito legal Jogão 007 O mundo não é o bastante Clay Fighters Highman 2 War of Jim Earth of Jim Ah cara Eu sempre Gaguejo o nome Dessa fita aqui Mas é isso aí Vocês viram aí Perfect Dark Mais uma Paper Mario Tô com 3 Tô com 3 Dessa Cruising USA Jogão hein Esse aqui já saiu no leilão Fiz um leilão Vou deixar aqui separado Que já foi Mickey Speedway USA Esse aqui é uma Imitação de Mario Kart Mas é um jogo Muito bom Quake 2 Outro jogo aí Que faz eu passar mal Resident Evil 2 Tony Hawk's Pro Skater 2 Mortal Kombat Sub-Zero Esse aqui eu joguei no Play 1 Na época Mais um Cruise USA De carrinho aí Cruising Exótica Bom e aqui a gente fecha a trilogia do Cruising Castlevania Bomberman Hero Jex 64 Turok Doom 64 Tony Hawk Tony Hawk's Mais um Pro Skater Mario Party 2 Essa aqui eu tenho 5 cartuchos Desse aqui Resident Evil 2 Mortal Kombat 4 E a última pilha aqui gente Super Smash Bros Vigilante 8 Bomberman 64 Quest 64 Mario Party 2 Vigilante 8 Aquele outro lá Aquele outro lá Era o Seconte E o Fence Se eu não me engano Esse aqui é o primeiro E o Quake Finalizou esse lote Galera eu peguei esse lote aí com o Alex Queria agradecer ele aí A força que ele me deu E depois vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam desse lote aqui Tá uma bagunça aqui Agora que eu fiz o vídeo Eu vou limpar elas Já testei todas Estão todas funcionando E vou me esforçar aí Pra poder fazer leilão Tenho muito trabalho aqui Fazer leilão de tudo isso aqui Lá no grupo Lembrando que o grupo Está na descrição Tá bom O WhatsApp também está na descrição Caso queira comprar alguns itens Mas esses daqui Em específicos Eu vou deixar em leilão Tá jóia gente Então deixa aquele like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Um forte abraço Toda quinta-feira tem live Tá Às 8 horas da noite A gente testando os games A gente Fazendo vendas Qualquer coisa aí Tentando Fazer manutenção nos games Beleza Não perca as lives Beleza gente Então um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo